Galera, 1º de outubro de 2021, gravando um samba aí, inédito, fiz há pouco tempo, um mundo violento. Pra quem gosta de samba, curtei sambas inéditos, né? Tá tudo tão violento, meu irmão. Jesus pelo céu, chora chovendo, põe a venda nos olhos, pra não ver, um filho seu perecendo. Por que carrega na mão, um celular, que a prestação ainda está pagando? Mesmo sem forçar, nenhuma reação, o covarde vai logo adiando. A mãe vendo o filho cair, sem ter força, vai ao chão, morre sem saber, perde a razão. Essa maldade que nos amedronta e desespera, é o desamor que faz o homem vira fera. Eu sei que a coisa tá feia, mas não justifica matar o pai de família, o mamãe, o irmão. O que é que há? Ninguém vai te dar o perdão. Na outra encarnação, a justiça divina te fará deixar sem as mãos. Tá tudo tão violento. Valeu galera, espero que tenham gostado do samba.